Auditório lotado para discutir um dos principais cultivos agrícolas do Brasil e do mundo. Nós temos aqui pesquisadores internacionais, nós temos produtores que são referências a nível de Brasil e também de América Latina. Formas e técnicas de nutrir e manejar a lavoura marcaram o primeiro workshop Nutrição em Água e Soja, realizado na última segunda, dia 15. O evento é uma iniciativa da equipe FeedCrops da UFSM e instituições internacionais de ensino. Esse é o grande foco da equipe FeedCrops, trabalhar com a multidisciplinaridade e com várias instituições ao redor do mundo para a gente produzir mais alimentos com o produtor ganhando dinheiro e a gente impactando menos o meio ambiente. E tem pesquisador de longe. Nicolás é professor na Universidade do Nebraska, nos Estados Unidos, e falou sobre o uso de nitrogênio para nutrir a soja. É algo que nós fazemos muito nos Estados Unidos, temos diferentes programas para trabalhar com produtores, na finca dos produtores, onde fazemos experimentos e investigação, e também os estudantes se relacionam com os produtores e com os atores industriais que estão no área agrícola. E este intercambio entre investigação, alunos, educação, produtores é muito importante e muito valioso. Brasil, Argentina e Estados Unidos lideram a produção mundial de soja. Na safra 2022 e 2023, os países foram responsáveis por 80% da produção mundial, cerca de 297 milhões de toneladas de soja. Daí a importância de se discutir diferentes sistemas, manejos e técnicas, além da constante troca de experiência entre alunos, pesquisadores e também empresas. Se a gente olhar no ponto de vista científico, a gente trouxe os principais pesquisadores, quando a gente pensa em nutrição e água em soja, das Américas. E com todo esse peso, a gente tem no produtor, no consultor e na empresa, um respaldo de um trabalho conduzido há várias décadas. À tarde, o professor Octávio Caviglia, da Universidade Nacional de Entre Rios, abriu as discussões apresentando formas de reduzir a perda de água na lavoura. Este tipo de eventos permitem intercambiar, trocar ideias e, a partir desse trocamiento de ideias, elaborar líneas de investigação, muitas vezes em parceria com universidades de Brasil, de Argentina, de Paraguai e de outros países de Sudamérica que estão dedicados a produzir soja e outros alimentos para o mundo. Depois de uma aula sobre a cultura de soja, para os alunos fica a certeza que o conhecimento adquirido aqui é valioso e também que essa é uma oportunidade única para fazer novos contatos. Com certeza, isso aí só engrandece a gente, ainda mais a gente faz um networking, ali a conversa, pode ter a oportunidade de conversar com esses profissionais, tirar um pouco mais de conhecimento que muitas vezes a gente não adquire dentro da sala de aula, mas consegue ter esse contato com outros profissionais e isso só engrandece, só aumenta o que a gente pode adquirir de conhecimento dentro da universidade. Muito bom!